Olá, bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal, aqui você fica bem informado. Agora a mídia divulga que o ex-marido do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu há poucos dias de covid, estaria conhecendo melhor um novo amigo. Se é verdade ou não, a pequena nota ganhou destaque em alguns portais de notícias e já divide opiniões. O colunista que deu a nota afirma que o doutor Tales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, estaria conhecendo melhor um amigo, que também é médico. Inclusive, segundo a nota, esse tal amigo é um médico já conhecido do casal, porém tinha uma proximidade maior com Tales. A nota diz também que com a internação de Paulo Gustavo, ambos teriam se aproximado ainda mais e que o viúvo estaria apavorado com uma possível repercussão negativa, caso assumisse um novo romance. Aspas, ninguém entenderia, teria desabafado Tales a uma amiga próxima, segundo o colunista. A filha da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, a Sasha, casou-se com o cantor gospel João Figueiredo, em Angra dos Reis. Neste sábado, após assinarem os papéis no civil, o casal resolveu comemorar a união na casa da mãe de Sasha, com a presença de poucos convidados. Nas redes sociais, o fotógrafo ex-sobrinho de Xuxa foi responsável por divulgar os cliques, assim como o noivo, que deu mais detalhes de como foi o dia especial do casal. Felicidades ao casal! Débora Seco revelou que, após contrair covid-19, em agosto do ano passado, ela enfrentou um susto ainda maior. Em entrevista à colunista Patrícia Cogutti, do jornal O Globo, a atriz relatou que recebeu um diagnóstico de hepatite viral após a infecção. Abri aspas, eu tive covid e depois uma hepatite viral por conta da infecção no meio do ano passado. Isso fez com que eu cuidasse mais de mim e da minha alimentação. Fecha aspas, disse a atriz. Recuperada, ela já voltou às gravações da novela Salve-se Quem Puder. Bruna Sufistin está grávida de quase seis meses de gêmeas. O nome das meninas, Maria e Elis. É uma homenagem à cantora Elis Regina. Raquel Pacheco deseja ser, para as meninas, a mãe que ela não teve. A gravidez de Raquel gerou uma onda de amor vindo de pessoas que sempre souberam do sonho dela em se tornar mãe. Mas também houve ataques machistas e preconceituosos. Bruna Sufistin disse que as filhas saberão do seu passado e lamenta os ataques. Abre aspas, o que aprendi na dor, quero que elas aprendam com amor. Fecha aspas. Fortalece o canal deixando seu like, inscreva-se e ative o sino. Eu fico por aqui. Eu volto em breve com novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado.